nas proximidades aqui da Avenida Miguel Sutil, registrou o momento exato em que o carro do policial penal Claudinei José Souza Cruz, de 56 anos, caiu do viaduto. O acidente, gente, aconteceu no início da tarde de hoje e, infelizmente, o Claudinei acabou morrendo. A vítima morreu logo após a esteja socorrida pelo SAMU. Conforme informações do Portal Gazeta Digital, testemunhas até relataram que o condutor seguia pela Avenida sentido a rodoviária e que logo que acessou o viaduto, viaduto ali da Miguel Sutil com a Avenida CPA, ele bateu na mureta de proteção e ele caiu no barranco situado ali do lado, na via lateral. O veículo do policial penal parou na rua de baixo em frente a uma pizzaria. O Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, esteve lá, atendeu a vítima logo em seguida. Há suspeitas de que o Claudinei tenha sofrido aí um mau súbito e perdeu o controle da direção. Que lamentável, né, gente? O Claudinei Cruz estava aposentado da polícia penal e tinha um restaurante. No momento do acidente, ele seguia para entregar marmitas aos clientes, ou seja, acabou perdendo a vida e morreu trabalhando. Lamentável essa história toda, muito triste, né? A gente tem as imagens ali, ó. Bateu na mureta, o veículo acabou descendo ali a ribanceira toda, né? Parando na rua embaixo, né? A gente vê ali até o movimento do carro em câmera lenta, mas que triste e lamentável, né? A gente deixa aqui os nossos sentimentos à família do Claudinei, aos policiais penais, naturalmente, né? Já depois de uma vida toda, né? Trabalhou, estava aí empreendendo com a família, 56 anos e acabou morrendo. A gente lamenta muito os nossos sentimentos à família do Claudinei.